Como fazer inúmeras perguntas diferentes em inglês? Não tem segredo, você apenas precisa conhecer as WH questions que tem esse nome porque as perguntas começam com WH, com exceção de how, que começa apenas com H. Vamos conhecer as WH questions com a sua tradução e exemplos. Who, que é igual a quem. Who you pay the bill. Where, onde. Where do you live? When, quando. When she get in here. How, como. How does he know that? What, qual, o que. What are we looking for? Why, por que. Why am I laughing? Bem, as WH questions podem ser usadas com várias estruturas no idioma para fazer uma grande variedade de perguntas. Portanto, pratique à vontade. Em um minuto você aprendeu que o inglês é mais simples do que parece porque não tem que ser complicado, pois se você pode falar português, você pode falar inglês.